Afinal de contas, com relação a selagem de vinagre de maçã, meninas, demorou, mas chegou o dia Eu encontrei o nosso queridíssimo, que eu demorei um pouquinho para trazer esse vídeo para vocês Porque eu não encontrava, vocês estão sabendo, né? Mas, chegou o dia, mas afinal de contas, como essa selagem de vinagre de maçã, meu Deus Bota o vinagre puro no cabelo, mistura com água Como é que é? Bom, hoje as suas dúvidas vão acabar, porque eu vim aqui e vou mostrar para vocês como é a verdadeira selagem de vinagre de maçã Tá bom? Então, eu quero antes de mostrar para vocês o passo a passo, mostrar o resultado Olha, porque eu já fiz a minha selagem, se você ainda não fez, não tem mais desculpa Olha só o resultado Eu amo, sempre que eu faço, eu amo, eu não fico muito tempo sem fazer Porque ele dá exatamente esse resultado, ó E eu adoro Vocês vão gostar com toda certeza Ó, cabelo flopped, sabe o que é cabelo flopped, né? Cabelo flopped é isso Ó, você joga para um lado, ele vai, ele volta Enfim, meus amores, se vocês querem saber como que faz essa bendita selagem de vinagre de maçã Vem comigo, porque eu vou te mostrar agora Ok, ok, então agora vamos logo ao que interessa Primeira coisa, você vai precisar do querido, amado, idolatrado vinagre de maçã E uma máscara hidratante da sua preferência Você também vai precisar de um recipiente plástico para fazer a misturinha Então aqui você vai precisar de duas colheres de vinagre Essa daqui parece pequenininha, viu? Mas ela é bem funda Ela é equivalente a uma de sopa, tá? Em quantidade E você vai colocar também, junto com o vinagre, duas colheres da sua máscara de hidratação que você for usar Tá? Uma Duas Agora é só misturar bem Até virar uma misturinha bem longinha Daqui a pouquinho eu volto Prontinho A minha misturinha já está pronta Certo? Vai ficar assim, esse crime bem aquoso Mas que não é tão difícil de passar, não Agora, claro Eu já estou com o cabelo molhado, vocês estão percebendo Que é por quê? Exatamente por quê? Porque eu já lavei o cabelo Então antes de você aplicar a sua misturinha É importante que você já tenha lavado os seus cabelos Apenas com o shampoo Certinho Agora eu estou nos últimos momentos da minha massagem Eu já fiz isso, tá gente? Em todo o cabelo Mexa, mexa Sempre movimentos de cima pra baixo Se você tiver essa toquinha com bolinha de isopor É melhor ainda, tá? Porque ela ajuda a dar uma esquentadinha e facilita na penetração Se o seu cabelo for maior do que isso É recomendado que você dobre a receita Tudo além do parar, gente É quase 40 graus de calor A questão do banheiro fechado Presta atenção, a pessoa não deve ter Enfim, vamos lá Ao final desses 45 minutos Você enxágua bem Pra tirar todo o resíduo de misturinha do seu cabelo Certo? Depois você aplica o seu condicionador Normal E depois você seca E chapinha nele Então eu vou agora aguardar esse tempo E volto com o cabelo pronto Seco Chapeado Ah! Não esquece Uma coisa muito importante Sempre que você for usar fonte de calor Com o secador Chapinha Babyliss E etc Nunca esqueça de usar o protetor térmico antes Ok? Pra não danificar Não queimar seus fios Então eu volto já com o resultado Pra mostrar pra vocês Tá bom? Até lá! Então meus amores Gostaram do vídeo? Eu espero muito que vocês tenham gostado Olha só Essa nossa selagem Ela pode ser feita Uma vez por semana Ela pode sim ser encaixada no teu cronograma Na etapa hidratação E com a selagem Ela vai guardar essa tua hidratação dentro do fio Meu amor Tua hidratação vai demorar muito mais tempo pra sair Ela vai ficar presa ali Retida Firme Forte E teu cabelo vai continuar lindo Maravilhoso por muito mais tempo Ela é excelente para selar as cutículas do teu cabelo E ela também Acaba com as pontas duplas Então meu amor A partir de hoje Não tem mais desculpa Uma vez por semana A selagem de vinagre de maçã Tenho certeza que você vai amar o seu cabelo E você não vai mais parar de fazer A selagem de vinagre de maçã Eu vou deixando os meus beijinhos de sempre Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!